eu queria gravar vídeo como eu eu triste fiquei assim gente de um lado porque eu perdi tarraxa do meu brinco que é brinco do brasil que eu gosto muito esses brincos assim que eu comprei perto da favela rocinha graças a deus eu não perdi brinco assim é o brasil não quero voltar para o brasil não quero viver no brasil traitores eu encontrei hoje uma moça que é prima do rapaz que eu amo eu tava com minha mãe na praia assim conheci uma uma mocinha lá na praia que a gente começou a falar assim eu gosto conhecer pessoas assim às vezes as pessoas começam a falar comigo às vezes assim eu conheço muita gente aqui no mendelos poucos são meus amigos de verdade eu acho que que amigo de verdade pode existir única pessoa só duas pessoas assim no mendelos não tenho amigos de verdade e assim ó eu tava na praia depois minha mãe queria fazer compras naquela loja que ele gosta que tem uma festa lá perto de me de urgimento e eu tava bem alegre gravando aqueles vídeos que eu vou postar depois eu gosto muito da arquitetura local que é muito lindo nosso mendelo é lindão é um exo cidade assim eu adoro viver aqui e eu tava com minha mãe dentro dessa loja eu comprei escova de dente algumas coisas que tem lá tem tudo lá tem tudo essa loja eu mostrei e moça que trabalha lá eu pensei uau ela parece uma uma menina que prima daquele rapaz e eu perguntei eu tipo é você ela falou não é minha irmã você tá falando da minha irmã mas ela é mesmo assim e moça dessa família são primas daquele rapaz que quebrou meu coração agora eu entendo eu entendo que ele não é pessoa boa eu tava gente eu mereço vida como todo mundo eu não queria passar por tudo ele eles são animais sem sem coração aqueles russos eles são animais de verdade eu sou muito forte eu sou muito forte e muito inteligente por isso eu sobrevivi naquele país mas lá os russos tentavam nos matar e assim eu perdi tanta coisa por causa daqueles monstros império de maldição eles mataram meu amigo tem tanta gente que eu gostava e era um desastre viver naquele país e é quebranto tudo lá quebranto destino das pessoas e eu fugi de lá mas que devia voltar e vender aquela casa que eu tenho para não perder e para não deixar eles porque eu não queria dar como presente para rússia tudo eu devia que vender que é meu proteger meus direitos que eu construí aquela casa foi minha casa e eu tava presa lá sem poder voltar para cá ver e eu tava bem estressada e eu tava falando curato não era eu não era pessoa boa eu era mesmo desequilibrada e falando da minha situação e ele usou essa minha situação não sei para quebrar coração para para fazer para magoar para machucar alguém para sentir para se sentir poderoso eu dava toda a fama para ele ele ficou para mim pessoa porque eu vejo vocês sabem que eu vejo o futuro ele ficou para mim tudo eu tava vendo aceitando ele como como ele é e tava aceitando ele como ele porque eu precisava muito dele na minha vida por isso eu tava meio ansiosa mas será que pessoa devia usar essa minha essa minha esse meu estado ele ele eu falei do início que que eu gosto muito dele ele tava usando isso não sei porque para ter alguém no seu dispor melhor para usar alguém para para se sentir poderoso que alguém chora por ele é assim ó e assim que foi e e desde então eu não posso esquecer ele parece que ele fez alguma bruxeria em que ele não sei mas eu eu gostava muito dele eu gostava muito dele porque eu senti que junto nós podemos conquistar alguma coisa que é mais né mas ele me jogou da sua vida como lixo agora esse brinco vai cair de novo eu pedi da racha ele me jogou da sua vida como lixo como assim um dia tava conversando comigo tava tomando chá comigo e outro dia me bloqueou em todas as vezes e desde então eu não posso esquecer ele não posso deixar de pensar nele porque eu acredito em destino eu acredito em destino eu vejo destino mas assim eu comecei a esquecer esses dias eu tenho muita coisa boa na minha vida eu tenho uma vida tranquila e eu encontrei hoje essa prima dele isso me machucou de novo só lembrar dele que ele existe que esse pensamento que ele existe fazer-me feliz só saber que ele existe né mas agora isso me me machuca tanto porque eu achava que ele é amor da minha vida que ele é aquela mesma pessoa que como os pais do meu amigo que estão 38 anos 39 anos juntos assim amor verdadeiro é muito raro mas quando existe amor esse amor verdadeiro esse amor supera tudo esse amor cura doenças esse amor cria felicidade esse amor alimenta a alma esse amor arruma coisas da vida esse amor salva da pobreza do desespero esse amor é único é único mas eu 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 amava e eu amo sozinha eu devo que que deixar esse esse amor no fundo da minha alma e viver minha vida né eu me acho muito feia mas os homens gostam de mim eu encontrei outra pessoa que parece que gosta muito de mim e porque não deixando ele me amar se ele gosta de mim mas se ele me ama eu vou ficar com ele vou deixar ele me amar porque eu cansei de pensar sobre alguém que que não pensa em mim que que não não importa a minha vida mas se outro me dando tanta atenção tanta glória porque não mas na no fundo do meu coração sempre vai manter eu vou sempre manter esse cicatriz e para o resto da minha vida e ele me machucou muito eu falei tudo de vez como eu o que ele significa para mim ele só estava gozando dos meus sentimentos profundos é verdade que minha amiga falou que tem dois dois filhos cria sozinha que homem aqui em Cabo Verde mesmo assim eu na verdade gostando de ser solteira quando 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 sentindo essa solidão eu posso chamar alguém isso não faz mal acho que não gosto quando alguém fica dormir comigo eu gosto de dormir sozinha mas coisas profundas a verdade é assim eu sou muito rara isso me machucou mais o que está acontecendo eu vejo até até crianças que os russos estão matando eu penso eu tava dizendo para mim ah eu queria tanto ter filhos eu já tô nessa idade que tem muita gente que tem filhos porque eu devia que já nessa idade devia mas agora vejo que que tanta gente que mora na Ucrânia perdendo seus filhos agora eu penso que bom que eu não tenho trabalho ainda se eu vou criar minha família se eu vou ter filhos melhor no país seguro porque lá eu senti que vai ser assim eu avisei muito e é muito triste mas eu não 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 sabia o que fazer para melhorar essa situação e agora eu vejo um rapaz que é youtuber que ele tá um amigo meu que mora lá ele é muito famoso tem quase um milhão de seguidores eu vejo ele que pessoa muito boa muito muito corajosa na guerra e essa pessoa desse nível devia devia criar futuro e ele tá na guerra e outras pessoas que são mais boas que são mais boas especialmente mulheres na guerra triste ver não isso é mesmo o cancro do nosso planeta o povo russo que matando todo mundo assim mas eu fugi eu sabia que vai acontecer eu fugi eu tô vivendo num país bom assim eu sabia arrumar minha vida eu já muitas vezes sabia salvar minha vida né tenho que comer tenho onde dormir tenho que vestir sou pessoa feliz sou pessoa feliz para mim mesma mas queria ser feliz fazendo outras pessoas mas ninguém queria me escutar lá na Ucrânia por isso agora só fica tristeza muita pena deles mas muita alegria de mim que eu consegui a fazer tudo que eu quero e assim eu tenho um novo verso se chama chuva falando da minha vida como minha vida é agora eu sou pessoa muito tímida na verdade pra mim é muito complicado abrir por isso eu faço esse esse blog pra compartilhar assim eu sou pessoa tão rara que que pra mim é complicado conversar com alguém achar alguém interessante e normalmente eu critico muito as pessoas pouca gente que eu gosto de verdade e conhecendo através do youtube eu encontrei pessoas pelo mundo inteiro que eu gosto muito alguns de vocês gosto muito por isso compartilhando desse momento tão especial da minha vida tão hoje em dia muito especial da minha vida também porque é um dos dias incomum da minha vida desculpa gente por ser tão triste mas eu não tenho tristeza eu tenho tanta coisa eu tenho manga olha só eu tenho manga eu tenho um papaya eu tenho abacaxi eu tenho abacaxi eu tenho abacaxi agora todo mundo em que é verde chama isso de abacaxi ninguém mais chama de ananás mas eu tenho e comprei na legumelândia e a loja incrível aqui no mercado de fruta eu acho eu vou a a gente vai comer porque tá cheirosinho é me jambai eu já vou terminar vídeo vou descansar e assim obrigada pela vossa atenção valoriza tudo que você tem mas às vezes tem só decepção desilusão na vida às vezes assim devemos até valorizar isso porque isso serve para para abrir olhos eu nunca mais vou acreditar em alguém eu nunca mais vou acreditar em rato ele só serviu para para me machucar mas isso me fez ser mais forte mas sim já coloquei as sementes já tenho meu pequeno jardim daqui a pouco vou mostrar como cresce tudo se nascem esses plantas e até a próxima beijinhos vamos lá vamos lá